Olá inscritos do canal, tudo bem com vocês? Espero que com vocês esteja tudo bem. Eu sou o Dr. Zezinho de Abaiara, sou terapeuta, naturólogo e sempre estou trazendo aqui no canal dicas de saúde natural para ajudar você. Eu ajudo você a recuperar sua saúde 100% natural. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre 3 ingredientes que tem tirado a saúde de muita gente. Estou falando do leite, do açúcar e o trigo. Tem gente que usa isto diariamente e está cheio de problemas e está sem entender por que que passa tão mal. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas alterações que estes alimentos podem trazer na sua saúde. A primeira coisa que você vai ter dificuldade é de ter um sono bom. Você não vai conseguir descansar bem, você não vai conseguir dormir bem e não entende a origem. Por que? Você não desconfia que a sua alimentação está contribuindo para isto. Se você usa leite, açúcar e o trigo, você vai ter dificuldade para emagrecer. Se você tem o objetivo de emagrecer, mas você está consumindo leite, açúcar e trigo, lamento em te dizer que você não vai conseguir emagrecer. Você pode perder um quilinho aqui, pode perder um quilinho ali, mas depois esses ingredientes vão trazer isso tudo de volta para você e você vai estar aí tendo dificuldade. O que pode trazer de prejuízo para você? A sua imunidade, ela vai baixar. Então se você consome esses ingredientes, só é você consumir, você já está prejudicando a sua saúde em diversos aspectos e você vai saber alguns deles, porque são muitos, não é pouco. Se você é uma pessoa que tem problema com refluxo, diariamente tem problemas com refluxo, basta você se afastar, retirar esses alimentos. Se você não consegue se afastar agora de cara, mas pelo menos você conseguir reduzir 70%, você vai ver que esse refluxo, ele vai desaparecer. E aqui nesse vídeo eu lanço o desafio para você voltar aqui depois nos comentários e dizer se você conseguiu esse objetivo ou não de combater o refluxo. Se você está tendo esse problema, outra coisa, se você tem problema com sinusite e rinite, automaticamente você vai estar reduzindo, ou quem sabe até mesmo, combatendo 100%, só pelo simples fato de você se afastar desses três ingredientes, que é a dor de cabeça de muita gente, tá? Depois nós vamos falar sobre o poder que isso tem para viciar você. E muitas pessoas que não conseguem se alimentar, comer alguma coisa, se não tiver um desses três elementos, ou até mesmo os três juntos ao mesmo tempo, e está aí tentando recuperar a sua saúde e está tendo dificuldade, porque você tem dificuldade também de se afastar do leite, do açúcar e do trigo. Se você é uma pessoa que tem problemas com inchaço, constantemente o corpo está inchado e você usa estes elementos, retira eles, dá uma retirada pelo menos de 15 dias para você ver os resultados que você vai ter na sua saúde. Se você é uma pessoa que tem diabetes, diabetes sempre alterado, né? Acima de 120, 200, 210 ou mais, retire esses alimentos por um mês, por 30 dias e veja quais são os resultados que você vai obter. Então é muito importante você ter o conhecimento dos malefícios que esses alimentos podem trazer para a sua vida. Estou falando de você também consumir em excesso. Lógico que vez por outra, vez por outra, isso não vai ser problema. Estou falando daquela pessoa que sempre, diariamente, está usando aí esses... Esses elementos. Outra, se você é uma pessoa que tem problema intestinal, gases, prisão de ventre, você vai melhorar de 80% a 90% nos primeiros dias. Nos primeiros dias. Falo isso porque no meu consultório eu retiro esses elementos da alimentação das pessoas e os resultados são incríveis. São resultados sensacionais. Você não vai se arrepender ao fazer essas dietas, tá? Então você vai ter aí uma saúde melhor. Vai ajudar a diminuir o risco de desenvolver doença autoimune, tá? Vai ajudar nesse aspecto aí também. Você reduz a chance de ter alterações psicológicas como estresse, ansiedade e outras mais aqui que a gente não pode falar devido à plataforma que ela pode derrubar o vídeo. Enfim, a gente tem problema, mas vai ajudar você. Você vai ter mais disposição porque vai combater o cansaço. Se você é uma pessoa que só vive cansada, aquela canseira sem fim, faça a abstenção desses três alimentos que você vai ver a sua saúde melhorar. Então, se você vai entrar no propósito, faz a abstenção, a abstinência desses alimentos. Depois volta aqui no vídeo, comenta quais os resultados. E olha, muita gente precisa conhecer o que a gente falou aqui nesse vídeo. Então, marca ele, compartilha, coloca no grupo dos amigos, coloca no grupo da família e vamos ajudar as pessoas a ter uma melhora dessa lista toda e muito mais, né? Muito mais melhorias em diversos aspectos aí na sua saúde. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se o criador nos permitir.